Quando me propus a trabalhar com essa equipe maravilhosa que a Banete tem, foi exatamente porque eu sou um pequeno provedor de internet, sinto na carne os problemas de tentar tocar esse negócio. O que nós acabamos de ouvir, eu acho que é um alerta para que nós temos que nos tornar profissionais. Existe, eu vejo dentre meus colegas, pessoas que acham que simplesmente contratar um canalzinho, um acessinho e depois botar uma antena em cima do prédio, ele já é um provedor. O problema é muito sério. As exigências que são colocadas sobre os nossos ombros são muito fortes. Os órgãos governamentais, eles não têm tratamento diferenciado. As mesmas exigências que são feitas das grandes multinacionais são feitas dos pequenos provedores. Nós ouvimos agora aqui o doutor Alain falar de que existe a previsão agora do prestador de pequeno porte. é mais um PPP. O pequeno porte para a Anatel são os provedores que possuem até 50 mil clientes. Eu não consigo classificar a minha empresa dentro dessa ótica. Então, eu não sei o que seria a minha empresa que está com alguma coisa como mil clientes. Então, não existe. Só que existe essa exigência muito grande da gente. Então, talvez o alerta maior que esse painel possa trazer para nós, principalmente os pequenos, os pequeníssimos, porque eu não acredito que muitos aqui estão muito longe de ter 50 mil clientes. Então, nós precisamos nos profissionalizar. Nós precisamos realmente entender. E, infelizmente, toda essa regulação que existe, ela tem um monte de indefinições. Você, dentro da Anatel, não encontra respostas. Se perguntar para duas pessoas, eu estive aqui na Anatel, em São Paulo, e são 11 andares, se não me engano, no prédio, eu decidi andar, andar, conversando com as pessoas. O que se fala no décimo primeiro, não se repete no décimo. Existe um... É realmente uma coisa terrível. Daí você pede uma informação, dois andares abaixo, é todo diferente. Por quê? Porque não existem regras. Ou melhor, existem regras. A LGT, ela criou a Anatel. A Anatel fez o regulamento. Entretanto, no dia a dia, nós recebemos fiscalizações, onde a própria Anatel, ela vai contra a lei que a criou, e contra o regulamento que ela mesmo criou. Então, essas coisas que são muito difíceis, e talvez com os especialistas que nós temos aqui, nós podemos falar sobre isso, e sobre o risco que corremos de não... se a gente não se preparar para isso que vem vindo. O Marcos falou uma coisa interessante, que cada vez mais a gente está sabendo sobre as coisas que nos cercam, mas eu acho, por exemplo, uma definição fundamental. O Matarazzo está dizendo, então, de não é mais telecomunicações agora, é internet. só que nós somos tributados e autuados, porque não recolhemos o ICMS em cima dos serviços de comunicação, porque eles acham que a internet é um serviço de comunicação. Então, essas coisas que precisam ficar muito bem definidas. E a Abra Nete tem muito interesse, porque essas indefinições precisam deixar de existir. E é importante, nós conseguimos vitórias dentro da justiça. Só que tem uma coisa, daí essas vitórias, elas não se transformam em realidade. Você consegue uma liminar liberando você de coisas que são colocadas sobre você, só que você não consegue fazer. Nem a Anatel e nem a Secretaria da Fazenda, que ninguém ainda botou aqui no ponto, mas nós somos autuados miseravelmente por eles, e eles se recusam a respeitar a lei. Essa é uma coisa muito difícil de levar em frente. E eu quero, eu tenho muito o que aprender, mas nessa diretoria que eu estou assumindo, a diretoria dos provedores de internet, eu quero garantir para vocês que eu darei tudo para que nós tenhamos e façamos isso funcionar e fazer com que a vida de nós provedores, principalmente os pequenos, ela mude e mude para melhor. que nós tenhamos condição, tenhamos condições de realmente ajudá-los e fazer com que seja mais fácil ser um provedor nesse país. Se alguém entrou nesse barco achando que é a bola da vez e tem muito dinheiro por trás e coisa desse tipo, é preciso tomar muito cuidado. Ou nós somos verdadeiros profissionais do provimento de internet, ou é melhor não levar em frente essa iniciativa, porque é muito difícil.